Essa, cenas fortes, tá? Cenas de faroeste. Coloca as imagens aí dos ladrões fugindo a cavalo, levando objetos furtados após arrombar uma residência. Olha, algumas horas depois do crime, eles acabaram presos pela polícia militar. Os policiais encontraram diversos objetos furtados. O caso aconteceu aqui nos Campos Gerais, em Ponta Grossa. É, é, tá, nóis, né, cara? A vontade que dá de falar uma... Mas o cara usa cavalo, bicho, sabe por quê? Como diz a nossa telespectadora ali, a gasolina tá cara. Então até pra roubar os bandidos agora estão sendo... Hã? Olha o quê, diretor? Ah, o beiçudo? O beiçudo, é, foi recuperado ali o beiçudo, né? É, ele falou, eu falei, cadê? Eu tenho algum beiçudo aqui do meu lado, né? Mas tá aí o cavalo, né? A gasolina tá cara. E os bandidos também, pra economizar, tão usando cavalo. Ei, Jesus Cristo, né?